Com fé, esperança e amor, pureza, ternura e bondade, foi o seu jeito de viver aqui em nossa cidade. A mensageira, respeitosamente Maria Sack, guardada em nossa memória, marcou para sempre o seu nome na história. Conheci nesta cidade, um grande exemplo de vida, uma selva do Senhor, que por todos foi querida. Com sua simplicidade, vivia fazendo bem, hoje na eternidade, tá orando no além. Deixou rastros de saudade, andando de déu em déu, celebridade na terra, uma estrela lá no céu. Uma rainha da paz, de uma fé verdadeira, a dona Maria Sack, será sempre mensageira. No peito fica a saudade, da saudade e as lembranças. Orgulho de nossa gente, patrimônio da cidade, jamais será esquecida, suas obras de caridade. Dedicou a vida inteira, a serviço dos irmãos, o marco da nossa igreja, matriz de São Sebastião. Uma rainha da paz, de uma fé verdadeira, a dona Maria Sack, será sempre mensageira.